Olá, dorminha! Tudo bem com vocês? Hoje é nossa aula de português. Nós vamos falar um pouquinho sobre rimas. Embora vocês já saibam, né? Embora vocês já tenham visto, feito bastantes exercícios na coxila sobre as rimas, né? Mas o que vem a ser as rimas, né? As rimas, elas são uma terminação, né? Ela é uma repetição sonora da terminação das palavras, né? Os sons parecidos ou iguais no final de cada palavra. Para exemplificar melhor para vocês, a Tia Adriana trouxe aqui uma imagem para vocês. Gostaria que vocês acompanhassem comigo. Então, olha lá. Exemplo. A palavra avião rima com leão. A palavra rato rima com gato. A palavra faca rima com vaca. A palavra jarro rimou com carro. E a palavra manadeira. Ela rimou com cadeira. Vocês perceberam que o final dessas palavras, né? Era o mesmo. As rintrinhas se repetiram. Então, o som se repete. Avião, leão. Rato, gato. Isso é rima, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Nesse momento, eu quero que vocês peguem a cochila de vocês. Página 84. Por quê? Lá em cima, no item C, a Tia Adriana quer que vocês façam que vocês completem essa tabelinha aí. Então, para isso, vocês vão ter que voltar no exercício anterior, na lista que vocês fizeram, lá no item B, exercício 2. Vocês vão precisar dessas palavrinhas agora. Então, olha lá. Letra C. Copie palavras da lista anterior. Para cada uma delas, registre outra que rime. Vocês já têm aí um exemplo. Por exemplo, a palavra copiada foi azeite. Uma rima, leite. Então, cada um vai fazer o seu, claro, porque cada um tem as suas palavrinhas. Vocês vão usar as palavrinhas que vocês fizeram anteriormente. E para cada uma delas, vocês farão uma rima. Tudo bem até aqui? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Nós vamos partir agora para o exercício número 3. Nós temos aí uma canção chamada pomar. Da palavra plantada. Nós vamos ouvir agora, juntos. Quem sabe cantar, acompanhem comigo. Vocês têm a letrinha aí da canção. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Amém. Garanja, maçã, macieira, na mão, na moreira, abacate, abacate, limão, limorinha, tomate, tomate, caju, cajuleira, um bu, um buzeiro, manga, mangueira, vera, pereira, amora, amoreira, pitanga, picangueira, vítula, figueira, marixi, depois, periqueira, açaizeiro, sabote, sabote, zeno, manga, mangueira, pareira, coqueiro, pinga, pingazeiro, chamo de anzeite, cajuleira, sabote, cadeira, Isso aí, pessoal, quem quiser ouvir novamente, fique à vontade, tá bom? Então, o que vocês têm para fazer agora? No exercício 3, já que nós ouvimos a música, vocês vão precisar também do caderno de português Então, vai lá, pega o caderninho de português Por quê? Porque vocês precisam copiar em letra cursiva, tá? A ler a canção com ar, tá? Então, vocês já têm a letrinha aí da musiquinha Vocês precisam, com muito capricho, copiar ela lá no caderno de português com letra cursiva Tudo bem até aqui? Joga! Então, virando aí a pochila, depois que vocês terminarem, vocês vão para a página 85, tá bom? Bom, na página 85, no item B, vocês precisam organizar em ordem alfabética O nome das frutas da letra da canção Então, olha lá, vocês já têm aí o início, tá? As primeiras palavras são abacaxi, açaí, amora e banana Só que lá no poeminha, na canção, foram faladas várias frutas É só vocês continuarem aí a tabela para a Tia Adriana Lembrando de todo o ensino que a gente já aprendeu sobre De todo o conteúdo que a gente já aprendeu sobre ordem alfabética, tá bom? Vocês se lembram quais os critérios, né? Primeiro a gente olha a primeira letra Se empatar, a gente olha a segunda Se ainda houver empate, a gente olha a terceira letra E assim por diante, tá? Até a gente chegar na última letra Tudo bem até aqui? Feito isso, vocês vão fazer o item C também, tá bom? Item C diz assim pra gente Clique e registre uma conversa entre você e um colega O assunto será o nome de frutas citadas na letra da canção com o mar Nessa conversa, vocês devem comentar os nomes já conhecidos e os desconhecidos Seu texto deve iniciar assim Hoje, eu e o, que seria o nome do colega Lemos, ouvimos a letra da canção com o mar Do grupo Palavra Contada Nessa letra, são listados vários nomes de frutas E também os nomes das árvores Onde essas frutas nascem Porém, pessoal, infelizmente nós estamos longe, né? Do amigo, do colega Mas vocês novamente podem fazer sozinhos Ou podem contar com alguém da família para realizar essa atividade Por fim, depois que vocês terminarem, né? Vocês vão ler novamente Vão verificar se o texto ficou escrito da forma correta Dá uma olhadinha no parágrafo Veja se não esqueceu nenhum sinal de pontuação Vocês vão fazer uma correção desse texto Uma leitura desse texto, tá? Depois disso, nós vamos fazer o exercício 4 Olha lá, letrinha A Quais outras palavras podemos encontrar dentro dessas? Então, vocês têm aí 4 colunas, né? Vocês têm a palavra coração A palavra doçura A palavra felicidade E a palavra humanidade Vocês também podem se lembrar Que nós fizemos em sala Exercícios em sala Parecidíssimos com esse Iguaizinhos, né? Onde nós precisávamos encontrar palavras escondidas Dentro de cada uma dessas E é o que nós vamos fazer agora Vocês vão procurar Palavinhas escondidas dentro de coração Dentro de doçura Felicidade E humanidade Tudo bem? Feito isso, galerinha Nós vamos partir Para a página 86 Tá bom? Olha lá Página 86 Letrinha B Faça listas com as palavras abaixo Siga a ordem alfabética Então, novamente nós vamos fazer exercícios envolvendo a ordem alfabética Vocês têm a palavra amor Belo Cebola Acalanto Coçar Brincar Cimento Assusta Branco Azedo Beijo Açúcar Bule Carne E comer Lembrando que aqui vocês precisarão usar o critério de desempate das letras Por que, Tia Adriana? Porque nós temos várias palavras começadas pela letra A, pela letra B e pela letra C Então, vocês vão ter que olhar aí as letrinhas que estão ao lado Tá bom? Vai olhando a primeira, a segunda, a terceira e assim por diante Tá bom? Feito isso, turminha Nós vamos finalizar a aula de hoje com o item C Tá bom? Então, olha lá C Copie em letra cursiva O trecho do poema Belo, belo, belo De Celina Ferreira Use folha avulsa e capriche no traçado da letra Porém, vocês não precisam pegar outra folha, não Vai ser no caderninho de português também Tá bom? Só anota lá pra Tia Adriana Exercício item C Tá bom? Então, pode usar o caderninho de matemática de português também Vamos ler juntos? Acompanhem a leitura aí com a Tia Adriana Tenho fé na humanidade Tenho amor, felicidade Tenho paz no coração Belo, belo, belo Tenho amigo que mais quero Tenho a riqueza na mão Belo, belo, tudo eu vejo Sob o prisma da esperança Seja o riso da criança Ou a doçura do beijo Belo, belo, belo Tenho tudo o que desejo Tá bom? Olha que lindo esse poema Tá? Então, vocês vão copiar também no caderninho de português Com a letra por cima Pessoal, por hoje é só A aula de português está chegando ao fim Espero que vocês façam aí com muito capricho, tá bom? Até a próxima aula Um beijo Tchau 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 Tchau